Música João, você lavou as suas mãos? Música Você lavou as uvas? João, tem que lavar as uvas e as mãos Não tem problema Lógico que tem problema, estão sujas Música 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 João, você lavou as suas mãos? Música João, é claro que tem problema As suas mãos estão sujas Música Música Comeu uma pananinha Música Música João de novo você lavou as suas mãos? João mas as nossas mãos são sujas eu já te falei tem muitos germes nas nossas mãozinhas temos que lavá-las o que foi João? a sua barriga dói? ai eu não falei para você lavar as mãos João e lavar a fruta ai 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 vamos para o médico? paciente João Miguel confrontaram dois João é a nossa vez falou o seu nome vamos boa tarde boa tarde o que aconteceu? eu comi muita fruta sem lavar a mão e nem lavei a fruta eu tô com dor na barriga ai 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 vou fazer o exame e vou começar o exame meu recião eu vou buscar o exame Ai, 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 o jantar com verdes. Ai, que montante verdes. Nossa, esse é um pai, o pai do velho, hein, sim. Ai, você vê essa filhinha. Nossa, que grande. Oi, João, agora tá tudo certo. Tá tudo bem. João, você viu como é importante lavar as mãos e os alimentos? É importante para a nossa saúde. A partir de hoje tem que lavar as mãozinhas e os alimentos, combinado? Dorme, agora eu vou lavar as minhas mãos para comer. Tchau. 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 E lavar os alimentos. Turminha, importante para a nossa saúde, sempre higienizar as mãozinhas e os alimentos. Combinado? Uhum. Tchau. 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 Tchau.